Bá, bá, bá Bá, bá, ovelha negra, você tem a mala Sim, senhor, sim, senhor, três malas cheias Um para o mestre, um para a dama Para o menino que mora lá na rua Bá, bá, ovelha negra, você tem a mala Sim, senhor, sim, senhor, três malas cheias Bá, bá, ovelha negra, você tem a mala Sim, senhor, sim, senhor, três malas cheias Uma para o mestre, uma para a dama Para o menino que mora lá na rua Bá, bá, ovelha negra, você tem a mala Sim, senhor, sim, senhor, três malas cheias Bá, 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 ovelha negra, você tem a mala Sim, senhor, sim, senhor, três malas cheias Bá, 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 ovelha negra, você tem a mala Sim, senhor, sim, senhor, três malas cheias Bá, 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 bá Sim, senhor, três malas cheias